Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. Um acidente envolvendo um ônibus de turismo na empresa argentina Combitur bloqueou a BR-290 em Aldorado do Sul na tarde dessa segunda-feira. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o ônibus seguia no sentido interior capital, quando, conforme relato do motorista do coletivo, um outro veículo teria freado sobre a pista. O motorista, para evitar a colisão, efetou uma manobra que resultou no tombamento do ônibus sobre o acostamento. O acidente foi na altura do quilômetro 119 da rodovia e bloqueou parcialmente o trânsito no trecho. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não houveram feridos. Durante a manhã, um outro acidente envolvendo caminhão e veículos argentinos, também na BR-290, dessa vez no quilômetro 112, deixou três pessoas feridas que foram encaminhadas com ferimentos leves para o Hospital Regional de Guaíba. As vítimas são duas mulheres e um homem, todos argentinos. As vítimas são duas mulheres e um homem, todos argentinos.